Música Ana Mara Dutra, sou psicóloga, psicoterapeuta cognitiva do esquema, professora da universidade, sou doutora em planificação territorial e trabalho na UESB há 20 anos. Música É necessário falar da ansiedade. Ansiedade como um processo normal, ansiedade como uma emoção natural do ser humano que está atrelada à antecipação do futuro, à capacidade que nós temos de imaginar e quando nós imaginamos situações que são com potencial ameaçador de qualquer forma, a ansiedade é ativada. Quando isso passa de um determinado limite, aí a gente pode classificar como um transtorno de ansiedade, como uma ansiedade disfuncional que causa sofrimento. Música Nos transtornos de ansiedade a gente vai ter o transtorno de ansiedade generalizada, que é um transtorno bem comum, que é uma sensação de estar preocupado o tempo todo, uma sensação de estar um friozinho na barriga, as pessoas reclamam disso, com antecipação catastrófica do futuro. Nós temos também os transtornos de fobia, né? Fobia específica, que é medo de algo específico, aranha, elevador, altura. E nós temos também as fobias sociais, ansiedade social, ansiedade em situações onde você vai estar falando em público, também é um tipo de ansiedade que acontece muito. E os transtornos de ansiedade relacionados ao TOC, né? O transtorno obsessivo-compulsivo. Música A ansiedade, ela sempre existiu. O ser humano sempre teve ansiedade como um processo natural. Quanto mais você vive situações de antecipação do futuro, e atualmente a gente tem vivido muito isso no mundo inteiro, né? Uma expectativa de garantia da sobrevivência, de garantia da vida, de expectativa de futuro. Então, quanto mais isso se torna ameaçador, mais a gente tende a ter ansiedade. Então, no Brasil, como a gente tem vivido momentos muito incertos, não só na economia, na política, e uma necessidade intensa de estar projetando o futuro e se precavendo contra as situações que são possíveis ameaças, é um processo normal essa ansiedade aumentar bastante. Música As redes sociais, elas criam um fenômeno que é a necessidade de você estar conectado com o outro o tempo inteiro. E numa expectativa o tempo todo de obter retorno desse outro. Além disso, a rede social, ela provoca uma vida que é uma vida imaginária, de que todo mundo é feliz, de que todo mundo é bonito, de que todo mundo é forte, de que todo mundo tem um corpo ideal. Então, isso acaba gerando nas pessoas uma necessidade de se espelhar naquilo e tentar alcançar aquele objeto que é inalcançável, aquele ideal que é inalcançável. E isso tem aumentado realmente a ansiedade, uma necessidade de estar participando o tempo todo desse universo. Isso gera muita ansiedade realmente. E a gente tem recebido com frequência muito grande pessoas que estão desenvolvendo problemas relacionados ao uso de smartphone, participação de rede, de estar o tempo inteiro com essa necessidade de estar conectado. E começa a sentir medo de não estar conectado. Música Em casos extremos, até com o uso de remédio, de medicação. Mas, no geral, a gente faz o tratamento com a psicoterapia. No meu caso, eu trabalho com a psicoterapia cognitiva, mas tem outras abordagens dentro da psicologia que também tratam esses problemas, essa relação de dependência com os smartphones, com as mídias, de uma forma geral. E é um tratamento de médio e longo prazo. Você vai trabalhar a capacidade da pessoa de lidar com esse objeto e não se tornar dependente desse objeto. Porque acaba sendo uma dependência, assim como a gente desenvolve dependência de jogo, dependência de droga, de sexo. Então, é mais um objeto dentro desse leque de comportamentos adictos, comportamentos dependentes. Música